Aparentemente, cinco anos de Suíça quer crescer na vida, para o que se trata logo a Aruba. Logo a Aruba, cinco anos passados em 2010, há um destaque público, um destaque público que eu estendi o tempo aí, com um simão, cinco companhias a participar, de quais três podem cumprir, e vai, para o que se trata, a razão para receber essa aqui, e nunca ganha, não está ganha pago de ata, ao contrário, está pagando ata, só agora mostrar como se fosse, quanto placa a raia de companhia, para me aclarear isso aí, a companhia está pagando royalty, tu ganha uma suma, segundo 20 mil ou 30 mil, e em cima de, está pagando comissão, dame um porcentagem na ata, porque não custa ata, nunca placa, isso vamos aclarear coisas, bom claro, e está agora um branding, meus cossos que eu sou de co diferente, nada de haver com o símbolo nacional, nada de haver com a bandeira, nada de haver com o escudo, pero com o brand, está algo mais comum, dentro do mundo, bom logo, para eu pôr aí outra fuente de entrada, de maneira que eu sou de usar com ata, tem diferente fuente de entrada, e essa aqui também está onde não. Tudo, o que é a compra de ata, não necessariamente vai vir a companhia aqui, e há uma íntima apontra, para me pôr aí a estadística, e aí vai vir, 80% do que a ata está compra, não vai vir a companhia, com a ganha destaque do logo, o logo está únicamente para comercialização, 80% do que a ata está compra via seu presupuesto, vai vir a outra companhia, não, local e internacional, de com, para sobre a roupa de viaja, essa ali, roupa mais econômica, mais barata. Graças a um bilhão, tem a companhia que você conhece o ministro? E aí, dê-me. Estava o ministro? Sim, na semana, ano 2009. Se a gente não quer ir, não pode ir, a gente se não vai vir, a gente vai vir, a gente vai vir. Quando eu me explica, quando eu não estou para baixo, os niveis que eu vou vir, eu vou vir a minha hora que estão, eu estou sempre de uma pessoa transparente, todos os turcos que eu pedi, eu sempre pedi a informação, eu vou vir, eu vou vir, no lado do parlamento, e turra aí nos mostra exatamente qual é o processo vai, qual é a companhia que inscribir, qual é a companhia que ganha, e assina aí turra o que não está assim, não está transparente.